Não vai adiantar nada. Eu só não sei de quem você tá falando. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje contando com a presença mais do que especial do meu marido, Neliton. E aí, gente, tudo bem? Então, mais uma vez eu tô aqui pra poder gravar um vídeo com a Roberta, né, pra vocês. Muito feliz de poder estar aqui com vocês. Algumas semanas atrás eu abri a caixinha de perguntas lá do Instagram e perguntei pra vocês que tipo de vídeo que vocês gostariam de ver por aqui. E uma das sugestões que eu recebi foi falar um pouco mais sobre casamento, relacionamento, conselhos pra casais. Confesso que no início eu fiquei um pouco em dúvida, eu até falei com o Neliton acerca disso, porque eu não sei se a gente tem tanta propriedade e tanta experiência pra falar pra casais. A gente tá casado há três anos e quatro? Cinco meses. Cinco, amor. Janeiro, fevereiro, mais, abril, mais. Três anos e quatro meses e a gente tá junto há seis anos, né, desde maio de 2014. Então, é claro que tem casais aí que tem muito mais experiências do que a gente, mas eu acho que a gente tem alguma coisa pra compartilhar e talvez te ajudar você aí que tá do outro lado. Coloquei lá no Instagram que eu tava pensando em gravar um vídeo sobre relacionamento na quarentena, casamento na quarentena. Vocês disseram que queria sim que eu gravasse e perguntei se vocês queriam a participação do Neliton e vocês disseram que queria. Então, o Neliton está aqui atendendo a pedidos. Bom, então, gente, na verdade, a gente tá aqui compartilhando com vocês, né, um pouco da nossa rotina como casal, né, daquilo que a gente tem vivenciado. E lembrando que nós não somos o casal perfeito, não, né, estamos, acredito que longe disso, né. Temos pouco tempo de casado, aí, três, quase três anos e meio, estamos começando. E esse período de quarentena, ele tem feito, né, com que a gente viesse a trabalhar mais nessa área aí. Então, a gente vai poder tá falando um pouco pra vocês. E olha só quem acordou, né, pra participar do vídeo. Eu acho que todo vídeo que a gente grava, o Vitor, ali, ele acorda ainda no início, né, meu filho? Ele gosta de participar dos vídeos. Eu acho que a primeira coisa é a gente compreender que a gente tá vivendo um momento inédito, um momento que a gente jamais viu, que a gente não pensou em viver. Então, é claro que até a gente se adaptar, né, a esse novo momento demora um tempo. Então, a gente tá com uma vivência muito mais intensa, né, os dois em casa, o Vitor também, que não tá indo pra escolinha. Então, tudo é mais intenso. A rotina é mais intensa, a vivência é mais intensa. Então, se adaptar a isso demora um pouquinho. E até essa adaptação acontecer, é claro que surge aí alguns conflitos, surge aí alguns desentendimentos. Então, eu acho também que é um processo natural. Não achar que a gente vai entrar em isolamento, que a gente vai viver a quarentena e vai tá tudo 100%, vai tá tudo perfeito. Por que não? Uma coisa que eu acho muito importante é a gente procurar ocupar o nosso tempo com coisas úteis. Até porque a gente já tá trancado aqui dentro de casa, né, não tem como fugir disso. Então, na verdade, né, é muito lógico que quanto mais coisas úteis nós fizermos, vai ser melhor pra nós. E existem algumas coisas que a gente até deixava de fazer antes, né, por causa da rotina que a gente tinha, por causa do tempo que a gente tinha, que a gente tinha que ocupar com o trabalho, né, com os nossos afazeres, com aquela rotina que a gente tinha. E com certeza a gente tem que tirar algum proveito dessa situação. Seria ruim que essa situação, quando ela passasse, a gente olhasse e visse que nós não fizemos nada que viesse a nos agregar valor em meio a esse tempo. É uma forma de a gente procurar sair desse tempo melhor que nós entramos. E essas coisas, elas são diversas. Na verdade, cada pessoa, ela tem uma necessidade diferente. Alguns vão aproveitar pra estudar, outros pra fazer atividade física, outros pra ficar em família e procurar conviver de uma forma melhor, ter um relacionamento mais saudável, o que na verdade é um desafio dentro do casamento. Porque na verdade, quando as pessoas, elas têm aquela rotina, eu acredito que é mais fácil conviver. A gente não tem que ficar o dia inteiro junto, convivendo ali com os defeitos, né, com as adversidades que cada um tem dentro de si. Eu não sei como funciona aí na sua casa, mas pelo menos aqui em casa, a gente sempre divide as tarefas. Então tem dia que eu arrumo casa e o Neryton faz o almoço, tem dias que eu faço o almoço e o Neryton arruma casa. Então isso é muito bem... Como que eu posso dizer? A gente não tem problemas com isso, né? Isso é muito bem distribuído aqui em casa. Os cuidados com o Vitor também. Então a gente vai intercalando, questão de trocar fralda, questão de dar almoço, de dar lanche. Então eu acho que isso também ocupa o tempo da gente. Eu acho que se tudo ficasse em cima de uma pessoa só, não seria tão legal. Não seria nada legal no caso, né? Então sobrecarregar um e deixar o outro ocioso, eu acho que também não é o caminho. Mas isso também vai muito de família pra família. Eu não sei como funciona aí na sua casa, mas aqui a gente leva isso de uma maneira muito natural. E o fato, às vezes, de quem é homem ajudar, seja cuidar do filho, ajudar a fazer um almoço, arrumar a casa, qualquer coisa desse tipo. Sei lá, eu acho que não diminui o valor do homem em nada. Porque é ruim demais conviver com uma pessoa que não faz nada. Que é apenas um parasita, sabe? É um sanguessuga. Que só quer o tempo inteiro receber, sabe? Mas nunca está disposto a fazer nada por ninguém. Ah, mas isso é uma questão... Tem homens que têm esse pensamento de dividir. Tem homens que já vêm com um pensamento mais antigo. De que só a mulher que faz, só a mulher que é responsável. Então assim, a gente... É! Então, em vista disso, imagina como tem sido difícil pra muitas pessoas, nesse tempo de quarentena, vivenciar o relacionamento dentro de casa. Talvez, acredito que seja mais fácil, mais propício, conviver com uma pessoa que ajuda, né? Que faz por onde, né? Que tem uma presença positiva. E a gente tem também essa responsabilidade, né? De passar esse pensamento, de passar esse ponto de vista pro Vitor, pra que ele cresça, né? E seja um dia um marido que pense dessa forma e que haja dessa forma. Então, né? A gente tem essa visão porque onde todos trabalham, né? Todos crescem. Ao mesmo tempo que a gente acha importante que os dois colaborem, tanto nas questões da casa, quanto nas questões em relação ao Vitor, a gente também acha muito importante que cada um de nós tire um tempo pra ter um momento seu, pra fazer algo seu. Então, o Nélito tem o momento de fazer as coisas dele e eu fico com o Vitor. Eu tenho o momento de fazer as minhas coisas e ele fica com o Vitor. A gente conserva esse tempo a sós também. Porque ficar 24 horas colado, eu acho também que não é o melhor a ser feito. Eu acho que não é o ideal. Eu acho que é importante a gente ter o nosso momento em família. Os três reunidos, a Kira junto também. É importante que a gente tenha o nosso momento como casal. Que aí acontece normalmente depois que o Vitor tá dormindo. Ou quando ele tira os breves cochilos dele durante o dia. E é importante que a gente tenha o nosso momento como indivíduo, né? Que a gente faça aquilo que a gente quer. Então, eu vou assistir um vídeo no YouTube, eu vou ficar um tempo no Instagram. Ou o Nélito vai assistir uma série que só ele assiste. Tem séries que a gente assiste junto, tem séries que a gente assiste separado. Eu acho que é importante também conservar essa individualidade. Dar esse respiro. Porque quando a gente volta a estar junto, eu acho que isso se torna ainda melhor. Então, no meu ponto de vista, eu acho isso imprescindível. Ter um momento só seu. Bom, é algo interessante a gente procurar se conectar um pouco dos noticiários. Porque se a gente ficar assistindo aquilo ali o tempo inteiro, talvez aquilo ali vai nos fazer bem ou não, né? Cheio de notícias ruins, de notícias negativas. Aquilo ali, infelizmente, pode acabar trazendo depressão em algumas pessoas, sabe? Ansiedade, tristeza. Uma série de coisas ruins. Então, a gente pode assistir dentro daquilo que é necessário. E, como eu pude dizer antes, ocupar mais o tempo com coisas que são úteis, né? Que são mais relevantes. Que vão fazer bem pra nós. Eu acho importante também a gente não colocar tanto peso nos conflitos. Por quê? O que eu tô falando? Todos nós, eu acho que a grande maioria dos brasileiros, a grande maioria do mundo, né? De alguma forma, teve uma diminuição na sua renda. Então, é claro que isso gera preocupação, isso gera ansiedade. Então, é normal, é compreensível que as pessoas fiquem um pouco mais irritadas, um pouco mais sem paciência, um pouco mais nervosa. Eu acho que é algo natural. Porque é a preocupação. A preocupação com o dia do amanhã, a preocupação com o mês seguinte, a preocupação em relação a uma conta, um aluguel, uma prestação. Então, questões financeiras é comprovado cientificamente que é um dos pontos que mais gera conflito dentro do casamento, dentro do relacionamento. E que, às vezes, contribui até pra que esse casamento chegue ao fim. Então, assim, é ter essa empatia com o outro, né? É a esposa olhar pro marido e o marido tá um pouco sem paciência, mas compreender que aquilo dali é um momento. Um momento que a gente tá vivendo. E, da mesma forma, o marido em relação à esposa. Às vezes, ela perdeu uma renda, às vezes o salário não vai dar pra cobrir todas as contas. Então, é a gente ter um pouco mais essa compreensão de que as pessoas estão um pouco mais nervosas, um pouco mais sem paciência, em decorrência de tudo que tem acontecido. E, por fim, ter uma boa perspectiva do futuro. Porque, por mais que as coisas estejam ruins pra todos, na verdade, isso aí, uma hora isso vai passar. Uma hora vai acabar. E nós, como pessoas, como seres humanos, nós temos a capacidade de nos adaptar às situações. Então, se a gente tá passando por esse momento, a gente vai saber... Nós vamos saber nos conduzir, né, durante esse tempo. E, de acordo com o tempo passar, as coisas começarem a melhorar, vai ser mais fácil pra todos. Mas, nós nunca podemos perder, né, esse objetivo, esse ponto de vista, né, de viver dias melhores, né? De alcançar algumas metas que nós temos, né? É horrível quando a pessoa, ela passa a viver sem objetivo, né? É uma vida vazia, parece que é uma vida em vão. E tudo tem, o começo, o meio e o fim, né? Essa crise, ela iniciou, não sei quando que ela vai ficar, né, no meio dela, mas uma hora ela vai acabar. E quando acabar, a gente vai voltar a viver uma vida normal, vamos voltar aos nossos projetos, nossos objetivos. E, com a graça de Deus, vai dar tudo certo. Uma coisa que tem nos ajudado muito também é tentar estabelecer uma rotina. É claro que não existe uma rotina perfeita com um bebê de 7 meses. Mas a gente tenta se organizar ao longo do dia pra que a gente cumpra todas as tarefas, todas as coisas que a gente tem que fazer. Então, a gente acorda bem cedo, né? A gente acorda por volta das 6 horas, mais ou menos, que é o horário que o Vitor acorda. Então, a gente toma café, a gente dá a frutinha dele, a gente dá uma organizada na casa. A gente, às vezes, assiste um episódio de série, depois vai organizar um almoço, uma almoça. E o período da tarde, a gente fica com ele, a gente brinca, a gente assiste uma série, a gente coloca uma roupa pra lavar. A gente se organiza ao longo do dia. Tem, mais ou menos, o horário pra dormir. Então, eu acho que ter uma rotina, eu acho que é importante, principalmente quando você tem criança em casa. Então, não pode viver como se fosse umas férias intermináveis, não. São dias diferentes e a gente tem que se organizar pra também tentar ter algum tipo de produtividade nisso. E também nos ajuda, né? Pra gente ter aí uma estimativa daquilo que a gente vai fazer. Pra gente não passar o dia ocioso, pra gente não perder o nosso tempo, né? Aquilo que a gente tem vontade de fazer, eu acho que é um tempo da gente ir em busca disso. Bom, então, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa rotina aqui nesse momento. E, né, eu desejo tudo de bom pra todos vocês, né? Que tudo melhore pra todos nós. Em breve vai melhorar. E se você que tá aí do outro lado tem alguma dica, alguma dica... É, meu filho. Você acha que possa ser importante nesse período da quarentena? Deixa aqui embaixo nos comentários, que a gente quer muito saber. E também quem tá assistindo vai poder ver a dica do meu filho. O Vitor está bastante animado. A gente colocou ele um pouquinho na cadeirinha. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. E deixa aqui embaixo nos comentários também se você tem outras sugestões de vídeo, aquilo que você quer ver por aqui. Quem sabe a gente não traz pra vocês. E é isso. A gente fica por aqui. Um grande beijo, até a próxima e tchau. Tchau, gente. Fala tchau, Vitor. Ah, agora você não quer brilhar não, né?